Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje diz que nós somos a luz do mundo. Mas como é possível dizer que nós somos a luz, quando na realidade o Evangelho diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Ele é verdadeiramente a luz. O pessoal que está esperando aqui na confissão foi logrado. Talvez seria... Alguém avisa para o padre? O pessoal está na fila de cá. Desculpa, é que o povo está aqui esperando desde as cinco da tarde, que até agora não teve confissão. Vocês desculpem, eu estava na Canção Nova, não teve confissão hoje, porque é 25 anos da Canção Nova. E por toda a história de salvação, que é a Canção Nova, que era inclusive colocar, dizer isso, explicitar, que essa missa também é em ação de graças, especialíssima pelos 25 anos da Canção Nova, aqui no Mato Grosso, e pelos 50 anos da Renovação Carismática, que começou exatamente em fevereiro também. E tanto a Canção Nova como a Renovação Carismática estão na história de salvação de muitos de nós. Então é um grande agradecimento a Deus por tudo de bom e todas as graças que recebemos dessas duas realidades, a Renovação e a Canção Nova. Muito bem, o Evangelho de hoje nos fala que nós somos a luz do mundo. Mas como é possível que nós sejamos a luz do mundo? Se Jesus é a luz, o Evangelho de São João diz assim, Ele é a luz que ilumina todo homem. Se Jesus é que é a luz, como é que nós somos a luz? É que existe uma luz que o homem recebe e uma luz que o homem é. A luz que o homem recebe é Jesus. A luz que o homem é, somos nós que iluminamos os outros por causa da nossa fé. Nós podemos, para entender isso, fazer a comparação com a lua. O sol é que é verdadeiramente luminoso. Mas quem já esteve numa fazenda, numa noite de lua cheia, sabe que de fato a lua ilumina. Quando era paroco em Barão de Melgaço, lá no Rio Abacho, a gente fazia todos os anos uma caminhada de 20 quilômetros. Uma noite inteira caminhando, desde o início da paróquia até a matriz paroquial. E nós escolhemos exatamente uma noite de lua cheia. Por quê? Porque naquele breu, naquela escuridão, onde não tem luz elétrica, é a luz que nos servia. Então nós somos a luz do mundo como a lua é luz do mundo. Na verdade quem é a luz é o sol, mas a lua, ela reflete a luz do sol. Mas para a gente entender que tipo de luz que nós podemos ser, nós precisamos entender que tipo de trevas na qual as pessoas andam. Vejam só, se nós tirarmos Jesus de lado, esquece Jesus, esquece Deus, Jesus, esquece a graça de Deus, o que é que nós temos? Se nós tirarmos as pessoas que buscam a Jesus, se nós tirarmos eu e você, o que é que nós temos? Nós temos uma multidão de desesperados. Desespero da dor, da doença, da morte, desespero das dívidas, do desemprego, das angústias, o desespero da tristeza, o desespero do dia a dia. Esse é o primeiro tipo de pessoa, aqueles que já vivem o desespero, mas tem um outro tipo, aqueles que disfarçam o desespero. Aqueles que passam a noite numa casa de show, aqueles que vão atrás de bebida, de sexo, de prazer desordenado. Essas pessoas, elas ainda não vivem o desespero plenamente, porque elas disfarçam o desespero. Na hora da festa, muita alegria, o carnaval está chegando aí. Quando o carnaval chegar, nossa, que alegria. Mas, quando se apagam as luzes do sábado à noite, o que é que sobra? Sobra uma pessoa mal-humorada, voltando para casa, triste, dando coice em todo mundo, com dor de cabeça. Por quê? Porque ela estava somente disfarçando o desespero. Meus queridos, se nós tirarmos Jesus, o que nós temos é uma humanidade que sofre. Você vai dizer assim, ah padre, então o senhor vem dizer agora, que nós que temos Jesus não sofremos? Não, nós que temos Jesus sofremos, sim. Mas existe uma diferença muito grande, entre sofrer desesperado, e o sofrer, cheio de esperança e de vida. A melhor comparação, para nós entendermos isso, é aquela que Jesus fez, quando ele falou de uma mulher que se preparava para o parto. Ele disse assim, o reino dos céus, é como uma mulher que vai dar à luz. Quando chega o momento, ela se angustia e se inquieta, porque sabe que chegou a sua hora. Mas depois, é grande, grande a sua alegria. Eis aí, a felicidade de ter trazido ao mundo um ser humano. Aconteceu aqui na nossa paróquia, isso aqui é só para exemplificar, quem sabe quem é a pessoa, ó. Bico calado, que não é para fazer fofoca, não é para comentário da vida alheia, é só um exemplo. Aconteceu aqui na nossa paróquia que uma senhora ia ter o primeiro filho dela. Aí ela veio se confessar, fazer uma confissão geral. Perguntei, mas por que você vai fazer confissão geral? Olha, padre, porque eu quero ter parto natural, porque eu quero ter filhos numerosos. Só que a criança está sentada. Está fora de posição. Mesmo assim, eu quero parto natural. Tudo bem, vamos lá. Ouvi a confissão, dei a bênção, ficamos esperando o dia. Quando finalmente veio a notícia. Começou. Trinta e seis horas de parto. Se você não entendeu o número, três meia. Trinta e seis horas de parto. Que angústia, que dor, que sofrimento, que coisa. O marido até ficou meio cabreiro assim, pensando, ih, sei não, hein. Depois de um trauma desse de trinta e seis horas, o que é que vai ser? Aí quando chegou lá, no quarto, chegou e disse, e aí meu amor, tudo bem? Ela olhou para ele e disse, quando vamos ter um outro? Vejam, a alegria. Jesus previu isso. Quando ele disse, uma mulher se angustia e se inquieta, porque sabe que chegou a sua hora. Mas depois, vem a alegria de ter trazido ao mundo um ser humano. Assim é a vida do cristão. A vida do cristão é uma grande dor de parto. Mas depois, gente, tem uma vida maravilhosa esperando por nós. Deixa eu dizer para você com mais clareza. Tem um céu maravilhoso esperando por nós. Quando nós chegarmos no céu, você vai se surpreender. Você vai se surpreender, porque o céu é infinitamente melhor do que você pode imaginar. Quando você chegar no céu, você vai dizer assim, mas meu Deus, que bobo, que tolo que eu fui de ficar apegado àquela bobagem lá embaixo. Que alegria. Gente, a alegria da vida. Nós estamos aqui, passando por esta vida. Essa vida é só sofrimento? Não. Essa vida tem a profunda alegria no meio do sofrimento. Mas essa profunda alegria no meio do sofrimento, é a profunda alegria de quem sabe que tem o céu. Veja, eu queria que, não sei se você consegue enxergar aí a diferença imensa que existe entre a dor de uma mãe que sofre para dar à luz, sabendo que ela vai ter a alegria de ter o filho, o bebê nos seus braços, e a dor de uma criatura que sofre sem esperança, em profundo desespero. A dor de quem sofre desesperado, ela não tem aquela alegria secreta, escondida lá no fundo da alma. A mãe que sofre as dores do parto está sofrendo, é doído de verdade. As mães que já tiveram parto natural aqui, levanta a mão. Quem que já teve parto natural? Levanta a mão. Levanta bem alto. O negócio é doído, é sofrido. É ou não é? É. Mas, existe uma alegria no fundo, existe uma consolação de saber, é vida, é vida. Agora, quem sofre por egoísmo, vai fazer o quê? Eu me lembro quando eu era pároco lá, em Barão de Melgaço. Lá tem 15 quilômetros, rio abaixo, tem uma comunidade chamada Porto Brandão. Porto Brandão é assim, para você chegar lá, tem que ser de barco, a voadeira. Esses barquinhos de lata que você põe o motor de popa, e aí, quando liga o motor de popa, levanta a proa, quer dizer que a voa, a voadeira. Então, você para ir a Porto Brandão tem que ir de barco, ou então, durante o período da seca, você tem que enfrentar uma poeira imensa. Para quem não conhece o Pantanal, depois que as águas baixam, o Pantanal cria um pozinho, como se fosse uma espécie de talco. É uma poeirinha branca, diferente, mas é fininha como um talco. Se você bater o pé no chão assim, levantam a poeira de dois metros de altura, só de bater o pé. É um negócio incrível a quantidade de poeira que aquele negócio é capaz de produzir. Pois bem, lá em Porto Brandão tinha um rapaz. Ele pegava a roupinha dele, a roupinha domingueira, colocava num saco prástico, colocava debaixo do braço, e ia caminhando naquela poeira até Barão de Melgaço, para namorar. Aquele sol de estalar mamona. Aquela poeira para acabar com Pequim de Goiás. E olha que tem Pequim em Goiás, viu? E lá ia ele com a roupinha dele debaixo do braço. Quando ele chegava em Barão de Melgaço, era um monstro. Um dia eu vi ele chegando em Barão de Melgaço, só tinha o olho. De fora o resto era pó. Aí eu cheguei e disse, fulano, não é muito sofrido, não é muito sofrimento para você atravessar isso tudo para namorar? E ele respondeu, padre, nada é pesado quando a gente ama. E ele respondeu, padre, nada é pesado quando a gente ama. Nada é pesado quando a gente ama. Existe uma alegria no meio do sofrimento, quando a gente ama. No meio do sofrimento. E é aqui que nós vemos. Vós sois a luz do mundo. Neste mundo onde todos sofremos. Quem tem Deus, sofre. Quem não tem Deus, também sofre. Quem tem Deus, morre. Quem não tem Deus, também morre. Quem tem Deus, fica doente. Quem não tem Deus, também fica doente. Quem tem Deus, tem dívida. Quem não tem Deus, também tem dívida. Mas existe uma diferença enorme entre as duas populações. Por quê? Porque quem tem Deus, sofre. Mas tem dentro de si um amor. E uma esperança de vida. Que sofre como aquela mulher que sofre as dores do parto, sabendo que depois virá uma vida maravilhosa. Depois virá a vida. Com V maiúsculo. A vida de verdade. Isso aqui é só um começo. Isso aqui é só um ensaio geral. O cristão. O cristão, ele é permanentemente jovem. Embora ele envelheça fisicamente. Existe uma juventude no coração do cristão. Porque ele sabe que a vida só está começando. Quem não é cristão, envelhece. Vai deprimindo. Vai ficando com o farol baixo. Vai desanimando. Quem tem fé. Ao ver os sinais da velhice aparecendo. Ao ver os cabelos brancos que vão pintando a cabeça. Ao ver as dores e os achaques que vão aparecendo nas juntas. Ao ver as dificuldades da saúde que vão aparecendo. Vai alargando o coração e dizendo. Está tudo começando. Existe uma eternidade maravilhosa esperando por nós. Vós sois a luz do mundo. Um mundo. Que morre e avelhenta. Tem no cristão. Um luseiro. Uma luz. Uma lua que reflete aquela luz que vem do céu. Que vem do Cristo. Todos nós podemos e devemos refletir a luz do Cristo. Na felicidade de saber. Existe um céu para nós. Existe um céu. Ele prometeu. Ele morreu. Para nos abrir as portas desse céu. O que não devemos fazer. Para manter o estado de graça. Para fugir dos pecados. O que não devemos fazer. Ah, como nós precisamos fazer espaço. Para Ele no nosso coração. Para que Ele nos encha de sua luz. E então. Sereis como astros luminosos. diante desta geração má e perversa. Brilhareis como astros luminosos. Meus irmãos. A igreja de Deus. A verdadeira igreja de Deus. Aqueles que verdadeiramente têm a fé apostólica. E creem no Cristo. São esta cidade construída no alto da montanha. Esta Jerusalém. Esta Jerusalém que ilumina. Que é luz. Que felicidade. Que alegria. De ser parte desta cidade luminosa. Que alegria. Ser luzeiro que reflete o Cristo. Meus irmãos. Isso que eu estou dizendo. É uma verdade do Evangelho. Mas se você não se convence. Com os argumentos do Evangelho. Deixa eu então usar um último argumento. Um argumento de um ateu. Porque se até um ateu. Está de acordo. Então quer dizer que ali tem uma verdade. Que ninguém pode negar. O ateu chama-se Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Que era verdadeiramente anticristão. Antireligião. Antitudo. Ele observando o ser humano. Ele constatou uma coisa. O ser humano é capaz. De suportar. Qualquer como. Desde que ele tenha um porquê. Qualquer como. Desde que ele tenha um porquê. Não interessa como você está. Se você tem um porquê. A vida é leve. E a vida é maravilhosa. Se você tem que enfrentar. O sol causticante. E a poeira do Pantanal. Por causa do seu amor. Que espera por você. A 15 quilômetros de distância. Você tem um porquê. Não interessa o como. Mas se você não tem um porquê. Até um copo d'água. Que uma pessoa te pede na televisão. Você está lá assistindo televisão. Uma pessoa pede um copo d'água. E você então. Levanta da cadeira. Do sofá. Resmungando. Mal humorado. Porque. Se levantar. E andar. Quatro metros. Até a cozinha. Para pegar um copo d'água. É um peso. É um peso. Porque você não tem porquê. Se a vida está pesada. Não é. Como. Você está vivendo. Que é o peso. É porque você não tem um porquê. Você não tem razão. Você não tem porquê. Levantar da cama de manhã. Você não tem objetivo de vida. Você não tem projeto. Você não tem futuro. Se a vida está pesada. É porque. Você perdeu o sentido. Da sua vida. Então claro. Tudo é pesado. O casamento é pesado. Seus filhos são pesados. Seus pais são pesados. O emprego é pesado. A escola é pesada. As amizades são pesadas. As dívidas são pesadas. A saúde. É pesada. Tudo é pesado. Porque você não tem um porquê. Porque você é um egoísta. Velho. Safado. Que só pensa no seu próprio umbigo. E o umbigo não é sentido de vida. O umbigo não é sentido de vida. Se você está querendo se salvar. Se você está querendo se economizar. Se você está querendo a religião do analgésico. Prepare-se para a depressão. Porque depois de tomar o analgésico. Você vai ter que tomar também um antidepressivo. Por quê? Porque quem não quer sofrer. Não quer amar. Se você não está disposto a sofrer por ninguém. Você não está disposto a amar ninguém. Portanto você não vai amar ninguém nunca. Sua vida não tem sentido. Sua vida é uma bobagem. Mas se nós temos o Cristo. Sentido da nossa vida. Se nós sabemos o quanto ele nos amou. Se nós sabemos. Se nós temos fé. E sabemos o quanto ele nos amou. Meus irmãos. Como não amar de volta quem nos amou assim. Como não sair. Dançando de alegria. Por saber que nós fomos amados. E que aquele que nos ama. Tem um céu preparado para nós. Se você quer ir para o céu. Saiba. Jesus quer muito mais. Se você faz uma forcinha para ir para o céu. Ele morreu para você ir para o céu. Se você tem esperança de ir para o céu. Ele está inquieto. Enquanto você não chegar lá. Jesus quer a sua salvação. Creia nisso. Dê o passo da fé. Viva para ele. Ame Jesus. Deixe de lado. Esses projetos ridículos e mundanos. Que irão apodrecer com você. E viva a alegria. De pertencer ao Cristo. Não faz parte da humilha. Mas só para um aviso. E agradecimento. No domingo passado nós tivemos. Eu fiz aqui a humilha. Colocando para vocês. Todo o drama que a minha família está vivendo. Com a doença da minha irmã. Pedir as orações de vocês. Agradeço as orações. Ela teve uma melhora. Está hospitalizada. Mas o hospital fez bem para ela. Está esperando agora somente a home care. Para ela voltar para casa. Sexta-feira passada até comeu bacalhau. Porque ela quis. Então assim. Houve uma recuperação. Continuem rezando. Porque claro. O quadro é delicado. Mas. Já está com mais força. Mais lucidez. Mais alegria. E isso para nós. É muito bom. Porque nós precisamos aproveitar aqui. Neste mundo. Todo o tempo. Que Jesus quiser nos dar. Para amá-lo. Nós. Temos que ganhar tempo gente. Ganhar tempo. Os santos lá no céu. Eles são melhores do que nós em tudo. Eles não tem nada que eles nos invejem. Absolutamente nada. Mas tem uma única coisa que eles invejam a gente. Todo o resto eles são melhores. A situação deles está 100% melhor do que a nossa. Mas tem uma coisa. Que eles nos invejam. Eles não tem mais tempo. Nós temos. Eles ficam olhando para a nossa vida e dizem. Ah, se eu tivesse o tempo do Paulo Ricardo. Como eu amaria Jesus. Eles olham para nós e nós temos essa mercadoria preciosa. Não perca tempo. Ame Jesus. Enquanto isso nós damos graças a Deus. Porque Deus está dando um pouco mais de tempo para minha irmã. Para amar Jesus. E quanto mais ela amar Jesus. Melhor será o céu que ela vai ter. Porque é assim. O céu. É proporcionado. Ao amor que nós tivemos por Jesus aqui na terra. Se você se converteu no último momento. Nos últimos cinco minutos. Da prorrogação do segundo tempo. O seu céu não vai ser o mesmo céu. Dos mártires. Dos nossos heróis da fé. Que deram a vida pelo Cristo. Então. Aproveite o tempo. Para amar Jesus. Obrigado pelas orações. O seu céu não vai ser o céu.